E estamos aqui com a Fernanda. Você quer se apresentar também, Fernanda? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Fernanda Reis, sou fonoaudióloga da Comunicare, sou mestre, sou especialista, certificada internacionalmente em modelo Denver, de intervenção precoce. E aí a gente veio hoje aqui bater um papo. Tá pronta, porque o papo vai ser forte. Eita, bora lá. Fernanda, nós pais, a primeira, né? E aí quem estiver aí pode concordar comigo. Um dos nossos maiores... Discordar não pode, pode só concordar. Discordar não pode, tá bom? Aqui é super democrático. Advogada, advogada. Democrático, eu concordo, deixa pra lá. Mas um dos nossos maiores anseios, os nossos maiores desejos e sonhos é que nossos filhos se comuniquem. E normalmente a gente pergunta pra você, quando ele vai falar? Porque ele vai falar é uma certeza na nossa cabeça. Com certeza. Mas quando ele vai falar? E depois de um certo tempo de caminhada dentro do espectro do autismo, aprendendo e compartilhando experiências com tantas pessoas, a gente descobre que a fala é muito mais complexa do que a gente imagina. E conversar é um detalhezinho ali, mas eu não sou mestre, então não posso explicar pra eles. Explica pra turma como que funciona essa questão da fala, comunicação, oralizado, verbal. É tanto nome estranho. É. Bom, então vamos lá. Uma coisa é falar, outra coisa é se comunicar. São coisas bem distintas, certo? E eu digo que essa é a grande dor das famílias, né? E habitualmente é o sinal que chama atenção. Ou a criança falava e parou de falar, ou ela tá muito atrasada em relação a falar. E aí isso é a coisa que acende o alerta das famílias. Eu acho que é importante até dizer, né? Em relação a essa questão da comunicação, que ela é realmente muito complexa. E o exemplo que eu dou, que eu acho que é o que faz as pessoas entenderem melhor. Quem dirige vai entender. É assim. Primeira vez que você dirigiu, você tinha que passar a marcha, pé esquerdo na embreagem, pé direito ou acelerando ou desacelerando, mão no volante, a outra mão na marcha. Sem mandar mensagem de texto. Sem mandar mensagem de texto. A gente é dessuada também. Uau! Gente, falar é exatamente isso. Porque a gente abre lá a gavetinha do vocabulário, coloca isso dentro de um contexto. Colocando dentro de um contexto, a gente coloca uma melodia. Porque eu posso dizer, o João vai lá em casa, eu tô contando. Mas eu também posso dizer, ai, o João vai lá em casa. A minha melodia de voz me diz outra coisa. Essa sutileza que muitas vezes a pessoa com nível 1 de suporte não pega, e que já é o suficiente para ele não entender a comunicação inteira. É. A leitura do contexto, né? Do que não é literal. do tom de voz, da expressão facial. Às vezes de uma coisinha muito simples aqui, eu posso estar falando, se vocês fizerem isso, eu já vou entender. tá com dúvida, não entender o que eu disse. É. É. Ou então, né, é aquela comunicação que eles não pegam, né? Então, respondendo a sua pergunta, que eu já contei várias coisas. Respondendo é assim, gente, se você tem um bebezinho que mama no peito, o seu bebê, enquanto mama, ou no peito, ou na mamadeira, precisa trocar o olhar com você, ele precisa se direcionar para você, se interessar por você. Depois disso, a gente tem outros passos, que são os balbucios, babá, 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 aqueles sons sem sentido, mas que daqui a pouco ele entende que, mamá, 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 opa, mamãe aparece, cada vez que eu faço mamá, 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 essa mocré vem, eu não sei quem que é, mas se eu fizer, ela vem. Aí vem o papai, né? E aí eles começam a fazer essa diferenciação entre um e o outro. Depois, eles começam a fazer uso de uma única palavra com sentido de comunicação. E no meio do caminho, gestos também aparecendo. Opa! Com certeza, né? Palma, apontar, direcionar o olhar, olha para o negócio, olha para você, olha para o negócio, olha para você, pô, tô pedindo. Isso é muito legal, né, Fernanda? porque quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, ele já tinha três anos, eu nunca tinha, e eu não sou mãe de primeira viagem, eu nunca tinha reparado que crianças fazem isso, que é o que vocês chamam, né, de compartilhar, dessa triangulação do olhar, que não sabe falar, mas olha, olha para você como quem diz, olha mãe, que legal isso. Eu nunca tinha reparado que criança fazia isso. É. Agora, atenção, pessoal, se com um ano e nove, se com nove meses, a sua criança não está começando a fazer essa comunicação com o sentido, já começa a acender um alerta. Um ano e oito, não está falando no mínimo 20 palavras, acende dois alertas, pode ir procurar. E fono é, bom, eu preciso puxar a sardinha, né? Fono é aquela criatura que vai olhar e vai saber se temos um problema ou se é apenas uma questão de estimulação. É. Fernanda, é muito comum a gente achar que, não, é que meu filho cresce com a avó, fica com a avó em casa, por isso que não fala. Ah, não, mas é porque ele está com a gente o tempo todo e eu dou tudo que ele precisa, é por isso que ele não fala. Ou, o pai falou tarde. Sabe o que eu respondo, geralmente assim? Filho de mãe e pai, mudo, fala, quando ele tem todo o desenvolvimento de linguagem, ele desenvolve a fala com o que ele ouve no dia a dia. O pai e a mãe podem ser mudo. É verdade, mas a gente, quando a gente chega até vocês, está tudo gritando já. É. O Gabriel, com três anos, não falava nem dez palavras que eu conseguisse entender e eu não tinha a menor ideia que é autismo. Nada. Eu era uma pessoa totalmente ignorante. Mas é muito curioso, A gente chega até vocês tarde. Chega, mas ao mesmo... E aí a gente acha que não vai dar certo, então vocês vão fazer nosso filho falar em dois meses. É, aí, aí é que pega, né? Porque aí a gente precisa contar que para dirigir, você tem que aprender a dirigir, né? Existem habilidades anteriores, você tem que atentar-se, você precisa se interessar. Porque assim, comunicação por comunicação, por fala por fala, eu tenho um monte de paciente que fala, fala inglês, japonês, russo, alemão, mas não dá conta de pedir água. É. Né? Fala todas as letras do alfabeto, todos os números, cores, formas, mas não consegue dizer que está apertado, que está com dor. Então, fala por si só, a gente não está falando de fala, a gente está falando de comunicar. Comunicar algo a alguém. Que algo é esse? É pedir, é mostrar, é recusar. Então, a gente tem uma série de habilidades comunicativas que precisam ser desenvolvidas. É. O que a criança vai falar, Fernanda? Olha, enquanto fono, a gente vê os estudos que apontam que não, né? Porém, eu acho que é muito importante dizer, pessoal, que assim, enquanto fonoaudióloga, se eu não acreditar que o meu paciente tem potencial de se comunicar, e eu não estou falando de fala, estou falando de comunicação. Isso é importante a gente entender a diferença de uma coisa ou outra. Se eu não acreditar que o meu paciente tem potencial, pode trocar de fono, a polêmica, né? Trocar de carreira, né? Troca de carreira, a pessoa troca de carreira. A polêmica, né? Porque assim, no momento em que a fono desacredita, ela está abrindo mão de entregar tudo que ela pode para aquela criança avançar. Sabe o que eu tenho visto muito? Eu presto consultoria, às vezes jurídica, mais a parte técnica, evidentemente, às vezes para a planta de saúde, às vezes para a família, às vezes para advogado que está montando o processo. Eu jogo de todos os lados, todas as vezes que eu entro, eu falo assim, eu vou colocar o que é baseado em evidência. Inclusive, quando eu vou fazer para a plana, eu aviso assim, se o que está recomendando está abaixo do que é a evidência, a minha proposta vai ser de aumentar. Não, não. Só que assim, quem me contrata já sabe que eu vou fazer isso e eles estão afim de trabalhar em cima da verdade, ponto. Porque aí na média vale a pena. Agora, sabe o que eu tenho visto muito nesses processos que eu reviso? O padrãozinho diagnóstico que eu vou te falar, eu juro que no Nordeste, inclusive, está uma coisa que é assim, até o erro de digitação dos laudos é igual, de um médico para o outro. Os caras copiaram e colaram e aí está muito um assim, fono com prompt, duas horas por semana. Espera aí, primeiro, se precisa de prompt, é porque tem um transtorno motor da fala ou uma praxia de fala, alguma coisa de ordem, né? Motora. Motora. Não existe um protocolo na face desse planeta Terra de prompt que com duas horas por semana você vai obter a eficácia desejada, geralmente é quatro, cinco horas por semana. diagnóstico de transtorno motor em Téia é tão complexo de fazer. E aí o médico tem um laudo padrão e o que acontece? Aí eu pego a fono que tem o curso de prompt, que é uma peça rara, escassa, e eu entupo ela de um monte de pingadinho que nem precisava. Quem precisava, de verdade, não vai ter cargo horário suficiente. como é que você tem visto isso na sua prática? Eu sei que vocês têm hoje quatro? Quatro. Quatro pontos de serviço. Quase mil atendidos. Quase mil crianças. Como que vocês estão lidando? Porque assim, chega laudo de tudo quanto é jeito. E muitas vezes a mãe quer a fono com prompt, mas o menino não precisa de prompt. Às vezes o menino não tem, ele não olha, ele não imita, ele não vocaliza com intenção, ele não comunica com nenhuma forma de gesto, ele não tem nada de pré-requisito. E acho que é até bom dizer, o que é o prompt? Primeiro, o prompt é um método, tá? É um método em que eu vou tocar nos músculos, vou fazer movimentos nos músculos para que eu mande um input de fora para dentro. É o caminho inverso. O corpo se movimentar. Qual é o movimento motor daquele som para que ele possa emitir aquele som? por exemplo, pá! Perfeito. Aí você vai fazer um movimento, pá! Mas para que ajuda física, total? Só que aí ajuda física com a musculatura, tá? Bom, uma criança autista que tem uma dificuldade de toque, e aí eu fico 45 minutos fazendo prompt, acho que nem eu ia gostar, cinco vezes na semana? Então, aí é uma discussão bem longa, mas assim, habitualmente a gente senta com os médicos e conversa, olha... Os médicos que topam conversar. Aí é polêmica, hein? Vamos pular esse pedaço, vamos fingir que todo mundo gosta de conversar e discutir realmente o caso. A gente senta com o médico e diz, olha, essa criança não tolera toque, como que eu vou fazer prompt? Eu preciso primeiro trabalhar XYZ para depois a gente ir para o prompt. Bom, não tenho prompt, eu tenho, mas assim, digamos que eu não tivesse. Não existe só prompt na vida, porque prompt ele é um método, é um método caro, é pago em dólar. Exato. E, inclusive, a gente apresenta a carteirinha do CRFA, que é o Conselho de Fonoaudiologia, para a gente poder fazer esse curso. Bom, então isso é algo do campo de fazer fonoaudiológico, correto? Sim. Tá. Então, eu começo... É uma mafiazinha, elas não deixam nem a gente aprender os promptezinhos. Não, 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 isso é campo fonoaudiológico. Não deixam. Exato. Filosofa, aduado, aduado, cada um no seu quadrado. mas eu queria aprender esse quadradinho, mas elas não deixam. E aí é isso. Bom, eu não tenho só prompt para fazer, eu tenho o método das boquinhas, eu tenho outras pistas. Gente, fono usa batom escuro, sabe para quê? Para a boca aparecer. porque eu tenho pista visual. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho pista visual, eu tenho pista auditiva, eu tenho pista tátil, eu tenho uma pista térmica, eu posso usar um... um gelinho. Ah, para melhorar a percepção. eu posso usar um vibrador, um estimulador orofacial, a sua linguinha vai encostar aqui. Mas para eu fazer isso, eu preciso que essa criatura olhe, espere, e se imite, e tem habilidades de linguagem. ó, fala é o topo do iceberg. É a cereja do bolo. É a cereja, é aquilo que sai. Só que tem toda uma sustentação por baixo disso. Isso significa que se a gente não passar pelos caminhos de aquisição da linguagem, a gente nunca vai chegar na fala. Não adianta fazer prompt, eu posso arrebentar de fazer prompt o dia inteiro. Se a criança não tem base de sustentação de linguagem, ela vai fazer o som. Pá, pá, pá. Essa não é uma iniciativa comunicativa. A gente não tem. Faz. Ela tem que querer falar, senão nem vai... Para além, ela não tem que querer falar, ela tem que querer se comunicar. Porque falar, um montão de autista fala. Exato. Falar russo, falar japonês, mas não consegue pedir água. Anderson, a gente tem quantos minutos que eu tenho uma pergunta? Três? Dá. Tá. Não sei você se recebe muito isso. que eu recebo essa pergunta todos os dias. Doutora, o médico está falando, a Fono está falando para a gente trabalhar com comunicação aumentativa alternativa. Opa, meu tema de hoje, hein? Não, por isso mesmo. Mas, se eu trabalhar com figura ou com tablet, ai, que meu filho não fala. Fala. Fica pra gente isso. Fala. Porque eu também achava que não. Eu sou uma mãe bem clássica. É uma das ignorâncias mais clássicas. É um mito. Eu acho que eu chamo a lei urbana do autismo. Isso aí é um mito, gente. Ó, vamos lá. A gente precisa organizar aquisição de linguagem, certo? Lembra que eu contei lá atrás que a criança faz todo esse movimento, se interessa, balbucia, faz uso de gestos, uma palavra com função de comunicação, depois ela coloca duas. Ah, mamá, você já sabe que ela quer o leite. Se ela dizer quero colo, opa, já tá fazendo sobreposição de duas palavras. E aí, a gente vai aumentando o tamanho disso. É isso que faz a comunicação alternativa. Ela dá o sentido. Então, vamos falar de baixa tecnologia. Entreguei ficha. Entreguei uma ficha, recebi uma coisa legal em troca. Ficha, recebi. Ficha, recebi. Opa, isso tem uma função. Eu controlo fornecedor. Eu controlo o fornecedor. Isso é a comunicação. Isso é a comunicação. É casa de vó, gente. Casa de vó é assim, ó. tem pergunta. Olha, tá muito chique. Você viu? Então, casa de vó é assim. A criança solicitou, ganhou. No início da comunicação alternativa, é isso. Entreguei uma ficha, ganhei. Entreguei, ganhei, entreguei, ganhei. Opa, peraí. Agora, eu preciso escolher entre duas coisas. Não é mamá, papá. é a ficha da mãe ou a ficha do pai. Aí eu consigo organizar essa aquisição. E depois, eu dou ferramentas. Gente, uma pessoa que usa, que tem uma deficiência visual, baixa visão, você dá uma ferramenta chamada óculos para enxergar. uma criança que tem uma dificuldade de se comunicar, você dá uma ferramenta de comunicação. Mas ela não vai ficar presa. não. Não. Eu, inclusive, já tirei comunicação alternativa de paciente. Porque isso é o nosso medo, entende como mancha. Não. Mas aí, resultado de estudo, baseado em evidência. O número de indivíduos não oralizados, ou verbais, que se tornam verbais, quando utilizam comunicação aumentativa, é superior aos que, quando a gente vai pegar num outro grupo de controle, que não tenham usado. todo mundo ser de comunicação aumentativa, alternativa? Não. Não. Mas para aqueles que estão tendo dificuldade de desenvolvimento da comunicação verbal, e aí, eu não vou falar só da fala, eu falo da comunicação verbal, quando você vai lá nos artigos de estudos, os resultados são que o número daqueles que vão desenvolver uma fala funcional é muito maior do que aqueles que ficaram no grupo de controle e não usaram a tecnologia. E aí, deixa eu só jogar a sementinha do mal aqui. É assim, a comunicação alternativa não é só você entregar uma ficha aleatória, também tem um método, alguns métodos de ensino por modelagem ou com suporte, existem métodos para você inserir, ou seja, você tem uma regra, não é uma terapia fonoaudiológica solta, ah, hoje eu vou trabalhar isso, amanhã eu vou trabalhar aquilo. Não, pera, primeiro eu vou trabalhar a habilidade dessa criança de entender que cada coisa que ela troca ela ganha algo. Depois eu vou trabalhar a habilidade de escolher entre fichas, estar distante e eu dou conta de fazer, ao invés de dizer, mãe, quero suco. Eu posso ir à distância, buscar aquilo e me comunicar. Então, isso imputa um método. Sim. Sabe o que eu tenho visto muito? Tudo com técnica. Sim. A técnica concreta faz toda a diferença em todas as áreas. Isso. Eu tenho visto muito, sabe o que? Ah, estão trabalhando com ele a comunicação aumentativa. Tem quanto tempo? Dois anos. Ele está usando? Não. Ninguém percebeu que tem alguma coisa errada dele não ter conseguido adquirir isso em dois anos. Aí você vai ver, estão usando, por exemplo, um tablet para comunicação. aí tem 49 itens na tela inicial e cada uma delas é um grupo, mas 72 fizeram as etapas de aprender primeiro só a fazer a demanda, discriminar estímulo. E eu vou jogar, eu estou hoje jogando a sementinha do mal. Está usando o tablet? Tem YouTube? Tem jogo? E onde é que está o tablet? Está lá no carro. Não, não, então é assim, está usando o tablet, deleta tudo, tudo, do, este tablet é para comunicação. Só. Carregado, por favor. Bote na tomada. Tá, vamos olhar para lá. O Alex está falando um minuto. Um minuto, né? Então tá, para a gente terminar, vamos olhar para lá no olho das meninas e fala para elas que se quiserem trabalhar com a comunicação humanitativa alternativa, que tudo bem, que não vai fazer com que... Não, não vai fazer mal. Mãe, você precisa habilitar a sua criança para se comunicar. não deixe... Não, por favor, porque isso tem que ser usado em todo canto. Não deixe de pôr o óculos naquele míope. Não deixe de entregar uma ferramenta de comunicação. Ajuda a tua criança a se comunicar, porque inclusive a falta de comunicação gera problemas de comportamento. Ou ninguém me entende, deixa eu me jogar aqui no chão que alguém vai me entender que eu não estou querendo. Exato. Ninguém me entende e eu não estou para que resolvem. O exemplo melhor que eu consigo dizer é entrega o óculos para a tua criança para ela poder se comunicar. Plaga de ser sacana. É. É isso. Mas eu acho realmente uma ótima analogia e eu acho que a gente precisa sair desse achismo porque está prejudicando muita gente, né? E lembrando que o tripézão do diagnóstico lá do Theia, um... Ó, vamos lá, tripé, né? Uma haste aqui é a comunicação. Comunicação social. Então, a gente precisa dar ferramentas para esta criança. Gente, por isso vocês estão aqui na jornada para aprender coisas baseadas em evidência, para aprender a respeito do autismo dos seus filhos ou do seu próprio autismo, não com o achismo, mas com profissionais extremamente capacitados. Fernanda, obrigada. Obrigada a eu, gente. Ah, obrigada. Vai ser ótimo. Vou falar, inclusive, de comunicação alternativa. Muito obrigada. Prazerzão. Prazer estar contigo de novo. Fernanda, eu acompanho já há muito tempo. Muito orgulho de ter feito parte do caminho de vocês. Muito orgulho de acompanhar o caminho de vocês e muito bom estar em contato novamente. Muito feliz. Obrigada, gente. Espero que vocês possam todos ajudar os filhos de vocês, viu? Mas se vocês tiverem dúvidas, contem com profissionais para ajudá-los. Obrigada, gente. Obrigado.